A partir do último quartel do século XIX, a doença deixa de ser a principal razão para o turismo na Madeira. O desenvolvimento da navegação a vapor leva à massificação das viagens e o lazer torna-se um motor da mobilidade humana. A oferta hoteleira aumenta, com a abertura de unidades como o Bela Vista ou o Reed's New Hotel, pensadas para um novo tipo de visitantes. A cidade de Funchal adapta-se cada vez mais ao turismo, que assume cada vez mais importância como atividade económica, substituindo o vinho Madeira. Os guias de viagem do final do século XIX e do início do século XX já não facam a atenção nos conselhos aos doentes. Oferecem sugestões de atividades para os visitantes. Aos tradicionais ingleses juntam-se muitos americanos, além de outros europeus, como os alemães que realizam investimentos na ilha, como o caminho de ferro do monte, rivalizando com os interesses ingleses. Esta procura turística apenas será interrompida a partir de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial.